Lembra do bumbo no 1 Agora o bumbo vai ser duas vezes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que é que eu faço na bateria pra você ver? A única diferença é que você vai bater duas vezes O que é que você vai fazer? 1, 2, ao invés de bater uma vez, você vai bater 1, 2 vezes Isso, isso, só que você faz duas vezes A gente vai ensaiar essa semana esse, tá bom? Vai lá Você tá quase acertando, em vez de fazer 3 Você tá fazendo 3 1, 2, 3, é só 2 1, 2 Prendeu já, ué Já prendeu? Já prendeu? Agora vai, manda ver, manda ver Quero ver, hein? Bate, catu, catum Só duas Tum, tum, tum Só duas Não é três Vai 1, 2, 3, isso Isso Você já tá prendendo, cara Vamos dar um cheiro, um abraço, um beijo Vem cá Uau